Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, na nossa cobertura da FENATRAN 2022. E vocês viram aqui no estande da IVECO a grande novidade, que é o extra pesado IVECO S-WAY. E agora nós estamos ao lado do Wagner Tillman, que é o gerente de vendas de caminhões pesados da IVECO e vai ser o responsável por trabalhar esse produto aqui no mercado brasileiro a partir de 2023. Tillman, seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Léo, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e por estar apresentando para vocês a nova solução da IVECO para o setor de pesados. O S-WAY. O S-WAY, que é um caminhão novo, uma plataforma nova que foi lançada na Europa e agora já está no Brasil. A gente acompanhou esse caminhão lá no IAA e a mesma cabine que tem na Europa tem aqui também, com uma motorização modificada, uma motorização Euro 6 e com transmissão Traxon da ZF, aquela caixa da NASA que você já conhece muito bem. Tillman, para a gente começar a falar sobre esse caminhão, a gente falou sobre o produto, mas vamos falar sobre o quanto ele atende o transportador brasileiro em diversos nichos, principalmente no agro, que é um dos maiores compradores de caminhão pesado. Perfeito, Léo. O portfólio da IVECO agora, com o S-WAY, ele nasce tanto preparado para os setores de 6x2 quanto 6x4. A gente sabe que a grande massa da operação agro é de 6x4, o Carreta 9 Eixo. E para isso a gente apresentou aqui o S-WAY 540 cavalos, numa atração 6x4 totalmente já preparada para esse tipo de operação. Além de ter uma composição nova Euro 6, como você comentou, ele traz a caixa nova com 12 marchas e com 18 novas funções. Três delas eu acho que são as mais importantes para isso. Algo que é fundamental, reduzir o consumo de combustível, nós trouxemos o modo economy, onde ele tem aquele desengata na hora que ele percebe que o implemento está empurrando o cavalo. Então ele tira a energia da caixa e deixa a rolagem automática. Segundo item importante, o rock molde, que é o modo potência. Em saídas em rampas, necessidade mais de força, ele privilegia a energia para que a saída seja com o menor desgaste possível de equipamento. E o terceiro e último, que é fundamental, que é aquele desengata-engata de implemento, o modo manobra, onde o motorista, o caminhão ajuda o motorista a fazer o engaste mais suave. Então a gente, além de caminhão, a gente tem tecnologia embarcada nesse veículo. Com certeza. E eu queria que você comentasse, você que é um especialista em caminhão pesado, já é um cara experiente no mercado. Hoje o Brasil tem um nível muito bom, os fabricantes de caminhões chegaram a um patamar interessante em tecnologia e entrega para o cliente. Eu queria que você falasse sobre a posição da Iveco, trazendo esse modelo novo e se posicionando como uma montadora que tem um produto premium para brigar de igual para igual com os outros que estão aí, né? Exato. Léo, isso é fantástico, essa oportunidade que a gente tem hoje. A Iveco é reconhecida pelo Fullliner. Então nós temos já toda uma competência da linha dele, todo um respeito do mercado da linha Tector. E a gente agora preenche um espaço com mais robustez no setor pesado com a plataforma Essway. Essa posição é claro que deixa a gente hoje muito mais feliz e poder entrar nos clientes e mostrar um veículo atualizado, né? Você esteve na Europa, você viu como é que já é a plataforma lá, a gente estava precisando fazer isso. Então a gente tem hoje uma linha Fullliner, toda ela atualizada para atender o mercado. E você falou, é um produto premium. É uma construção dedicada, um investimento alto da montadora, acreditando no setor que a gente sabe, né, Léo? É o maior setor de transporte do Brasil. Esse setor é pesado. Então agora a gente chega de igual para igual. Essa é a frase mesmo, de igual para igual. E a gente tem um resultado dessa feira já de igual para igual, né, com os outros competidores. A gente sai daqui muito feliz de ver que o cliente entendeu essa mensagem e, Léo, foi muito legal ouvir o feedback do cliente. Cara, eu não esperava Iveco assim. Nossa, que caminhão lindo. E ele é, além de bonito, não é só a carinha. Ele vai entregar muita irritabilidade para o cliente também. Olha, e vocês já tinham um veículo premium no mercado, que é a família Highway, que fez história aqui nas rodovias brasileiras, que deu como filhote a família High Road também, que trouxe qualidade. E você usou o igual para igual, mas a gente lá, conversando com os motoristas, com a galera, a gente falou diferente. O pessoal fala, olha, a Iveco, rapaz, está falando, é grosso com esse caminhão aqui, porque vai falar alto e vai competir muito bem com os seus outros representantes aí do mercado. Ô, Tilma, mas não é só diesel não, né? A linha Sway chega também integrando a família Natural Power. Eu queria que você falasse sobre essa novidade no mercado. Exato, Léo. Natural Power é o nosso passo para atender o nosso conceito ESG. É fundamental entender que a Iveco está preparada para isso. No setor de pesados, a gente sabe que o próximo passo é o veículo a gás. E aí a gente já apresenta aqui na feira também a solução Sway a gás. Neste momento, a gente mostra a solução, trabalha algumas contas no Brasil. Temos veículos já operando para fazer a configuração do TCO, para mostrar viabilidade. O Brasil ainda demanda muito investimento de distribuição de gás. Então, a gente está mapeando isso para o ano que vem começar a trabalhar comercialmente o veículo. Então, no Natural Power da Iveco, no pesado, é o Sway a gás. E é importante a gente falar sobre o caminhão a gás. Primeiro, deixando bem claro que ele é um veículo completamente seguro. Foi feito para ser a gás, o cilindro lá. Tem todo o seu sistema de segurança. Ele não perde nada em relação ao caminhão a diesel na potência e no torque. E ele é mais silencioso, mais confortável para o motorista. A gente sabe que existe outro fabricante no Brasil que também oferece esse produto aqui. E, talvez, junto com a Iveco, vocês vão forçar o mercado a ter mais infraestrutura e fomentar melhor essa cadeia do gás. Bacana, Léo. Nós temos, a partir do Sway, soluções com potências mais altas. Nós temos variedades de entre-eixos maiores. A gente consegue atender mais outros tipos de implementos. E a gente tem uma conexão de portfólio. Então, a gente tem uma plataforma única, cabine Sway. Isso vai ser fundamental para poder fazer a chegada do Sway no setor a gás. E, sim, a infraestrutura vai ter que caminhar lado a lado. E a Iveco vai trabalhar junto com o cliente isso. Para a gente explicar esse programa Natural Power lançado pela Iveco, agora há pouquinho, faz pouquinho tempo, é importante dizer que eles estão com três tipos de plataformas que ajudam com a sustentabilidade. Na Daily, eles têm o veículo elétrico. No Tector, o veículo a gás com motor NEF da FPT. Quais são as opções que vocês têm no gás? É que você tem, que não é a sua especialidade, mas são várias opções no gás também, né? Exato. No Tector, tem a linha Tector, montada na Argentina. É uma produção feita na Argentina. A solução que a gente trouxe aqui para a feira, mostrando a nossa evolução de portfólio. A linha Daily elétrica, que é uma grande novidade, junto com o Sway aqui na feira. E aí fecha o segmento de pesado com o Sway. Então, a gente consegue mostrar a solução em toda a linha da Iveco no projeto Natural Power. E falando sobre a família Sway, conta para a gente quais são as opções de motorização. Você tem configurações desde o 4x2 até o traçado, né? Por favor. Aqui na feira, a gente está trazendo para o cliente ver ao vivo, Léo. No 6x2, o 480 cavalos, para a operação de carreta 3 ou 4 eixos, que agora tem o 4 eixos passados. Na linha 6x4, a gente tem a motorização 540 cavalos e com versões de cabine, tanto cabine alta e cabine normal, que a gente sabe que algumas aplicações precisam de cabine mais baixa. E a gente também vai ter o 4x2, uma versão 450, para a gente trabalhar aqueles nichos de carreta 2 eixos, que é a entrada do pesado, né? Então, a gente vai fechar um portfólio bem maduro a partir de 23. E aí você contempla todas as aplicações rodoviárias, desde a galera que usa a carreta 3 eixos, a carga mais élica, carga fracionada de transferência, até o 11 eixos, e atendendo 91 toneladas, quando for possível aqui no Brasil. Exato. A gente hoje consegue pegar a entrada do pesado até a carreta 9 eixos. Então, é um portfólio que vai pegar 80% do transporte do Brasil. É fantástico, Léo. Uma evolução extraordinária. Você comentou, o Highway, ele encerra agora um ciclo fantástico. Uma história de muito sucesso, de muito reconhecimento. apaixonado por Iveco, né? Que se conectaram a Iveco a partir do Highway, mas a partir de janeiro é Essway. A partir de janeiro é Essway. E você que acompanha o nosso conteúdo, entra aqui em transportabrasil.com.br para ler a nossa matéria sobre o Iveco Capital, que é o banco da Iveco, para saber quais são as opções de financiamento e como que você pode entrar em contato com a Iveco para adquirir esse caminhão aqui. E você que transporta o Brasil de verdade, não vai sair do vídeo sem deixar aquele joinha de se inscrever aqui no nosso canal para ficar sabendo de todas as novidades. E a gente se despede aqui do Wagner Tilman. Muito obrigado, viu, por nos atender. Muito sucesso para você. E foi bem legal essa Fenatran, né? Léo, agradeço a oportunidade. É um momento importante para nós. Um momento em que a gente traz uma nova identidade da marca, uma nova forma de se apresentar ao mercado e uma nova forma de se conectar aos clientes. Obrigado pela oportunidade. E se vê no trecho. Valeu. Com certeza. E lembrando que o time aqui, ele é nosso seguidor, nosso leitor. Vira e mexe, ele está aí, curtindo o nosso conteúdo. Valeu demais pela parceria. Muito obrigado a você que está conosco aqui na cobertura da Fenatran 2022. E a gente é que nem a Iveco, viu? A gente não para. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.